Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Já estamos aqui no Itapema, Santa Catarina e o nosso acampamento já está prontinho, pessoal. E olha aqui, primeira mão, o Gabi, que a sua motoca, é Kavazaki, né? Kavazaki. Thiago Balaveira. E aí, galera, tudo certo? Estão prontos para arrasar, gurizada? Tudo pronto, equipamento montado, baraca montada, toda a estrutura feita. Pois mais, vamos falar do nosso patrocinador, que está nos apoiando aí nesse evento. Aí sim, galera, estamos com uma equipe boa, né Thiago, com a gente, né? Boa, a galera boa aí que está junto, nosso apoio aí, fazer um churrasquinho depois, para relaxar, amanhã vamos botar para deverter. Vai dar até para nós ir na praia. Pessoal, ó, hoje a noite vai ser às 8 horas, né Thiago? É, 8 horas lá na cidade de Itapema, dentro da cidade vai ter o Provo. Na praça, pessoal, para quem conhece, vai ser na praça, às 20 horas, pesada vai estar lá. Vocês vão com as motos já, né? Fazer tudo, né? É, vai ser tipo uma inauguração. E amanhã vai ser aqui na pista, pessoal, aqui é um detalhe do CTG, né? É. Aqui é um detalhe do CTG, vocês vão passar por aqui, vai ver, vai vender longe o Pink Show. Deixo meu agradecimento também a todo o pessoal que vem aqui nos cumprimentar hoje. E o equipamento está armado, pessoal, está tudo ali, cozinha aberta, tomando chimarrão. É, maior galera, quem quiser vir prestigiar nossos pilotos aqui, torcer pela gente, a gente está aqui então. Hoje é noite na praça de Itapema, amanhã e domingo vai ser aqui mesmo, tá bom, galera? Aqui no tal do CTG. Positivo. Gabi, mandou ok aí. Gabi velho arrasa, gente, isso não dá nada, né Thiago? É isso aí, Gabi. É isso aí, galera, ó. Nosso patrocinador ali nos nossos... E tamo junto e misturado, daqui a pouco a gente vai reportando mais pra vocês aí, tá bom? Eu aguardo vocês na praça, às 20 horas. Tchau, tchau, tchau.